No vídeo de hoje, um filme que é uma comédia de assassinatos. Monsieur Verdun. Opa! Você que está chegando não é inscrito no canal, aproveita a oportunidade e se inscreva. Este é um canal educacional, mas bem-humorado, com notícias interessantes, que eu espero sejam úteis para você. Gostou do vídeo? Dê um like, porque assim o vídeo é apresentado mais vezes pelo YouTube. E se inscreva, porque assim você ajuda a fazer o canal crescer. Eu sei que é estranho. Quando eu apresentei o vídeo, eu disse assim, no vídeo de hoje, um filme que é uma comédia de assassinatos. Aí você fala, comédia de assassinatos? É. E, importante, não é de qualquer diretor ou qualquer ator, não. Foi uma comédia de assassinatos escrita por Charles Chaplin. Monsieur Verdun. É um filme curioso, diferente dentro da filmografia do Chaplin, mas me parece bastante coerente com a sua história de vida. Você que acompanha o nosso canal, só para ficar sabendo, eu já apresentei vários filmes do Chaplin aqui. Então, você tem aí vários programas falando sobre O Garoto. O primeiro filme que eu comentei foi O Garoto, 1921. Ele lançou esse filme em 1921. Acredite, é muito interessante. Assista que você vai curtir. Depois, eu falei de um outro filme dele, antigo, Em Busca do Ouro. Depois, eu falei de um outro filme lançado em 1928, O Circo. Depois, eu falei de Luzes da Cidade, 1931. Tempos Modernos, 1936. O Grande Ditador, 1940. E agora, vou falar deste, deste Monsieur Verdun. Esse daqui é de uma coleção que eu comprei da Folha de São Paulo. Está muito bom, está muito bom. E eu acho que dá para comprar aí usado, com preço mais em conta. Vá atrás que é bom. Monsieur Verdun. Eu já comentei que Chaplin é uma espécie de cronista. O que quer dizer cronista? Ele fala da sua época, daquilo que está acontecendo, que é relevante. E hoje, eu quero falar de Monsieur Verdun. Monsieur Verdun, o Chaplin escreveu por volta de 1947, porque o filme foi lançado em 1947. Dois anos depois de ter terminado a Segunda Guerra Mundial. Se você der uma olhadinha, o que está acontecendo no mundo, o que Chaplin assistiu ao longo de sua vida e que acaba culminando nesse filme Monsieur Verdun. É um filme triste. Triste assim. É um filme engraçado, mas amargo. É amargo, é duro, é até meio cruel. E pensando isso num filme dirigido por Chaplin, interpretado por ele, aquele vagabundo adorável que a gente assistiu em todas as outras obras, fica meio chocante. Vale a pena prestar atenção nos diálogos, nas falas. É um livro, muitos dizem, livro, é um filme, muitos dizem que esse filme é como se fosse o filme mais filosófico do Chaplin. Nele, ele fala um pouco o que ele aprendeu sobre a humanidade. A decepção com o ser humano, por isso a amargura. O que ele assistiu ao longo da vida? Chaplin foi um camarada que teve uma infância de fome, de miséria, uma infância muito difícil. Depois ele viu a Primeira Guerra Mundial, ele passou pela grande depressão americana, pela fome. Ele passou, viveu o que aconteceu com a quebra da Bolsa de Valores nos Estados Unidos e a decadência econômica rápida, que acabou com os empregos, gerando também miséria. Ele viu nascer o nazifascismo, que culminou com a Segunda Guerra Mundial. Ele assistiu a explosão das duas bombas atômicas, com o poder de destruição fantástico. Então, esse homem, já com 58 anos de idade, foi a idade que ele tinha quando ele filmou o Miss Everdu, ele estava meio desalentado com o avanço da humanidade. Além disso, só para vocês terem uma ideia, nesse período começa nos Estados Unidos a perseguição às pessoas que pensavam diferente da maioria. No caso, a maioria era capitalista e havia o Partido Comunista, um partido oficial americano. E algumas pessoas acreditavam, defendiam as ideias comunistas. Faz parte da Constituição americana a liberdade de pensamento, como faz parte aqui no Brasil também, liberdade de pensamento, respeito aos direitos. E o Chaplin apoiava muitos artistas, muitos políticos, que defendiam ideias comunistas. E aí, o que aconteceu quando acaba a Segunda Guerra Mundial? Começa o conflito entre os blocos soviéticos e o bloco ocidental, liderado pelos Estados Unidos. E começa a Guerra Fria e as pessoas que defendiam ideias comunistas começam a ser perseguidas, impedidas de trabalhar. O Chaplin foi tão hostilizado que ele, que não era norte-americano, porque o Chaplin é inglês. E ele construiu toda a história de sucesso dele nos Estados Unidos. O que fez o Chaplin? Ele saiu dos Estados Unidos, deixou os Estados Unidos. Ele foi enxotado dos Estados Unidos, voltou para a Inglaterra, para outros países, e lá ele fez Monsieur Verdun. Então, é um momento muito difícil na vida dele. Apesar da indústria cinematográfica poderosa que os Estados Unidos possuía, ele teve que se exilar, sair do país que o acolheu. Ele só voltou aos Estados Unidos, muitos anos depois, para receber um Oscar como reconhecimento por seu trabalho pela indústria do cinema. Então, esse filme, Monsieur Verdun, é um filme amargo por causa disso. Mostra desilusão. A desilusão com a vida, com as pessoas que são corretas. As frases do filme são muito fortes. Tem um momento em que Monsieur Verdun, ele está conversando, e aí falam com ele, se ele não se incomoda, porque o que faz o Monsieur Verdun? Ele é um senhor, ele foi um antigo funcionário de banco, aí acontece uma crise econômica e ele perde o emprego. Ele tem esposa, ele tem filho para criar, e ele já tem uma certa idade. Ele não consegue emprego de novo. Então, desesperado, com raiva do sistema, com raiva da injustiça que lhe é cometida. A esposa dele é paralítica, ela não pode, ela usa cadeira de rodas. A família depende dele. Então, o que ele faz? Ele encontra uma solução. Ele procura mulheres viúvas, ricas, casa com elas e depois mata. E aí fica com a herança. E vai usando o dinheiro para se sustentar, para ter um padrão de vida bom. E ele vai casando e matando muitas viúvas. Aí vale a pena ver, não é um filme de terror. É uma comédia, mas é uma comédia de humor negro, mostrando um assassino de viúvas. Esse é o papel de Monsieur Verdot. E aí, depois, quando ele é pego, perguntam para ele sobre o que ele acha de ser um assassino. A frase que o Chaplin utiliza e ficou famosa, ele usa no filme. Ele diz assim, é curioso, sabe? Se matamos uma pessoa, somos assassinos. Mas, se matamos milhões de homens, somos celebrados como heróis. E aí ele faz a crítica às guerras, às mortes oficiais cometidas e que todo mundo cala, consente e admira. É um filme difícil. Difícil no sentido de ser triste. Mais um filme importante. Chaplin é diretor, ele é o autor. A ideia original é de Orson Welles, outro gigante do cinema. Orson Welles conversando com Chaplin. Chaplin se interessou, comprou a ideia, fez o roteiro, dirigiu. As músicas são dele. Ele é o principal ator. Ele montou o filme. É uma obra-prima. É um belo filme. Vai te deixar bastante curioso. Até o final, tem informações, tem detalhes, tem humor, mas fala sobre a crueldade da vida. Belíssimo filme. Recomendação, Monsieur Verdun. Talvez uma das poucas frases positivas, consoladoras de Monsieur Verdun ao longo do filme. Numa cena em que ele está com uma jovem mulher que está sofrendo, que está desiludida com a vida, que está perdida sem saber o que fazer. Ele diz a essa jovem mulher, procurando consolá-la. Ele diz, minha querida, nada é permanente nesse mundo cruel, nem mesmo os nossos problemas. Ele diz, minha querida, nada é permanente nesse mundo cruel, nem mesmo os nossos problemas. Ele diz, minha querida, nada é permanente nesse mundo cruel, nem mesmo os nossos problemas. Ele diz, minha querida, nada é permanente nesse mundo cruel, nem mesmo os nossos problemas. Ele diz, minha querida, nada é permanente nesse mundo cruel, nem mesmo os nossos problemas. Ele diz, minha querida, nada é permanente nesse mundo cruel. Obrigado.